Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando. Bora continuar com nossa série do NEC aqui. Estamos indo pra parte 29, então bora continuar aqui. Galerinha, não esqueça de deixar um like se você estiver gostando, isso ajuda bastante no canal. Ou se inscreve aí se não for inscrito. Então bora continuar, mano. Sem bora. Eita, olha o tamanho dessa parte. A nave é grande, hein? Eita. É, vai e quebra tudo. Bom. Eita. Pior que é mesmo. Eu tenho que matar tudo, mano. Caramba. Tomou. Esqueci que tem que matar, senão eu libero aqui, ó. Ui. Ah, bugou, mano. Acabaram de presenciar um bug aí, galera. Um bug maroto aí. Eita, essa câmera aqui é foda, hein? Ah, ela expõe a mãozinha, vibrando. Eita. Ah, esses levidadores são ótimos. Ai, faleci, cacete. E o que que eu arrumei ali, mano? É difícil essa câmera aqui. É foda, tem hora. Matei todo, ó. Bora. Ai, ai, ai. Ai, se o tiozinho te atira aqui, você é pronto. Ele falece. Essa parte aqui é difícil, mano. Labirintão. Eita. Caramba. E ali? Botãozinho ali. Ixi. Ixi. Essa parte chata aqui. Ai. Roscou. Essa parte chata aqui. Não, não é pra cá, não. Volta, Neck. Fala, Neck. Aê. Aê, garoto. Ufa. Ah, como assim? Me acertou, mano? Imagina se eu morresse aqui, hein. Cadê a relíquia? Tá lá em cima. Só pode. Ui. Cara, esse tiozinho é, esse robô é da treta, né? Ah, de novo? Vai, Terrete. Levou uma porrada de novo do tiozinho mais fácil da face da terra. Vai brincando, vai. Difícil é isso aqui, ó. Ui. Homem-bomba. Mata todo, Jesus. Ó, os cansamentos. Morreu. Estão mais aumentando de tamanho mais ainda. Opa. Ó. Cagada, hein. É mais uma caixona grandona. Opa, será que é? Completamos mais um. Esse aqui, bom. Detector de segredos indica o Neck estar perto da sala secreta. Ah, esse aqui é o melhor. Esse é o melhor, galerinha. Mostra quando tá perto da sala secreta. Isso que faltou desde o começo do jogo. Pra ser fácil. Esse bicho é difícil, por isso eu tenho uma bombona dessa. O Victor não tá aí? A aeronave tá indo direto pra mina de Trogdor. Com certeza, Victor, não tá perdendo tempo. Interessante. Vamos passar pelo território de Gandahar em alguns minutos. Algum lugar perto da fábrica? Não. Vamos estar bem longe. A não ser que eu faça isso. Planejando resgatar a Charlotte? Se não pegarmos a chave, coisas ruins podem acontecer. Sim, é claro. Chave primeiro, Charlotte depois. Ah, mas rápido. Pode ser? Primeiro você, doutor. Eita, ele tá até empolgado. Capítulo 12 ao alcance. Pra ver se vai funcionar aquele bagulhinho pra achar as salas secretas, mano. Ó, tem sala secreta aqui. Bom radar, mano. Olha lá. Eita. Olha lá. Como o poder das líquidas de Ametista, né? Que pode aumentar a força defensiva ao máximo, mano. Agora nós estamos com bastante Perk. Vai tirar em mim, não. Ó, nós estamos muito rápido, mano. Mas tá muito ninja. E cadê o Victor, hein? Caramba, joguei ele fora, mano. Estamos aumentando mais ainda, mano. Um tiozinho chato, mano. Caramba, e essa câmera, louca? Nossa, ainda acertei na cagada. Sei como eu não morri. Eita. Olha o tamanho dessa nave, mano. Olha o tamanho. A chave deve estar por perto. E lá está ela. E lá está Victor também. Vamos nessa. Vamos nessa, mano. Não quero graça, não. Não quero graça, não. O robôzão. Ih, viadinho. Esse robô aqui é... É o robô. Porta é pra caralho. Aumentando mais um pouquinho de tamanho. Vambora. Cadê o Victor? Ixi, é aquele robô que tira. Loucamente loucássio. Olha lá. Acabei com meus dispersion. Opa. Agora está aparecendo tudo aqui para nós pegar. Nossa, não completamos isso aqui, ó. Raridade. Pedra... Bateria de pedra solar. Né, que pode acumular energia suficiente para um super movimento adicional, mano. Louco. Ah, não pega esse robô, não, mano. O robô pegou o robôzão e ferrou nós. Eita. Esse robô do porrete aqui. Vai levar a porrada já. Ah. Ah. Viado. O bolo do porrete me porreteou. Opa. Enchemos a vida, então. Vai ter treta. Eita. Pegou. Vai ter treta aqui. Olha lá o Victor. Caramba, ele é tamanho da chave. Uma armadilha. Realmente é. Katrina está morta. E é tudo por causa de sua interferência patética. E agora é a sua vez. Não é tarde demais, Victor. Podemos parar isso antes que as coisas saiam completamente de controle. Ninguém mais precisa morrer. Chega. Todas as vidas terminam um dia. Se Katrina tivesse morrido na realização do nosso sonho, isso seria uma coisa linda. Mas ela morreu por nada. Como você morrerá agora? Adeus, doutor. E o Nectady? E o Nectady? E o Nectady? Você vai matar eles, Nectady? Cal de cara, mano. Eita, quanto cristalzinho aí Eita Ah lá, apresentou Ficou alguma aeronave intacta por aqui? Isso serve? Era meu projeto final para Gundahara antes de eu saber a verdade do que ele estava aprontando Mas é brilhante Belas armas também Elas vão ser úteis Mas doutor tem um problema Os Globlins limparam tudo quando foram embora Não sobraram relíquias para acionar o motor Talvez isso aí não seja um problema tão grande Mac, por favor O Neck não gastou tudo a relíquia dele ainda Foi fácil assim Pegou ela de Gundahara e já era Esse aqui ia ter treta Isso falhou Hum, não Não abre, não A chave tem outra peça Igual do Neck Meu Deus Olha o tom de relíquia Ah, aquele olho que nós caímos lá, mano Morreu Morreu Não Eita Nossa senhora Muito bom Ai, fodeu Eita Que se olhou Maledito Ele tem umas falhas graves De gráfico Ah, mano Vocês podiam estar Eu não queria bater Não sei mais Obrigado Obrigado por ter matado o Karin Que você é mais fácil Que aquele bicho Estamos aumentando mais ainda Pra lá Pra cá Pega uma relíquia Dessa aí Ixi Tive que sortar especial Aqui Ah 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 Foi aí Ah, de novo Tem que esperar Porque não adianta Aí Agora ele morreu Ah Como assim Aquela hora ele tinha matado o bicho E agora eu que morri Cara Fui correr ali Eu me faleci Acertou, mano Como assim Galera Vamos terminando por aqui Mais um vídeo Nessa parte tensa aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Galerinha Não esquece De deixar aquele likezinho Para ajudar E valeu Falou Até a próxima Galerinha Fui Tchau 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 Tchau